Eu só acredito porque o Senhor me fez acreditar Quando me fez a promessa E pode-se passar o tempo Não tem a ver com o meu momento Pois Ele não é homem pra mentir E nem filho do homem pra se arrepender E pode-se passar o tempo Pois tudo o que Ele faz é mais do que perfeito E é por isso que Deus não me permitiu voltar atrás Quem me disse pra continuar Me garante o que vai cuidar O Senhor é o meu pastor e nada faltará Quem me disse pra continuar Comigo sempre vai estar O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Glória a Deus, aleluia Ele tá cuidando de tudo, Ele cuida E pode-se passar o tempo Não tem a ver com o meu momento Pois Ele não é homem pra mentir E nem filho do homem pra se arrepender E pode-se passar o tempo Pois tudo o que Ele faz é mais do que perfeito E é por isso que Deus não me permitiu voltar E a Corinna O Senhor é o meu pastor e nada faltará Ei, me disse pra continuar E pra gente ter que cuidar O Senhor é o meu pastor e nada faltará Ei, me disse pra continuar Comigo sempre vai estar O Senhor é o meu pastor Que entrará, me faltará Enquanto eu vou adorando e exaltando o meu Deus Ele cuida dos teus Ele cuida dos teus Enquanto eu vou adorando e exaltando o meu Deus Ele cuida dos teus Ele cuida dos teus Enquanto eu vou adorando e exaltando o meu Deus Ele cuida dos teus Ele cuida do que é Deus Enquanto eu vou adorando e exaltando o meu Deus Ele cuida dos teus Ele cuida dos teus Ele cuida dos teus Ele cuida dos teus O Senhor é o meu pastor Ele cuida dos teus 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 Glória, 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 glória Ele cuida dos teus Ele cuida dos teus